E atenção motoristas, atenção os condutores, olha só, a partir de hoje o cruzamento da avenida Eloy Chaves com a rua Baldomero Leituga recebe um semáforo, tá? A sinalização começa a funcionar a partir de hoje. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando sobre o assunto. Eu estou no cruzamento da avenida Eloy Chaves com a rua Baldomero Leituga porque a partir de hoje recebe a sinalização semafórica. Nós viemos aqui conversar com as pessoas que transitam na rua e elas aprovam a ideia de ter um semáforo. O cruzamento faz a ligação de bairro ao centro e nos horários de pico o fluxo é intenso. O auxiliar florestal Nelson aprovou a instalação dos semáforos. É muito importante, viu, rapaz, porque aqui é muito movimentado, viu? Movimento de manhã, na hora do almoço, à tarde, viu? É muito pedestre, muito carro, muita moto, né? E é muito perigoso mesmo. Foi ótima a ideia ter colocado o semáforo aí, viu? Gostei mesmo. Muito bom mesmo, viu? Carros, motos, ônibus, ciclistas e pedestres. O semáforo vai ajudar a controlar o fluxo desses veículos. A Lívia ressalta também, além da sinalização, é preciso respeito no trânsito. Eu acho que é importante porque a maioria dos carros e motos nem obedecem as leis de trânsito aqui em Três Lagos. Então, acho que quanto mais, melhor. Além da sinalização semafórica, que começa a funcionar a partir de hoje, o cruzamento também recebeu faixa de pedestre, o que ajuda muito na segurança de crianças que estudam a um quarteirão aqui deste cruzamento. É importante, né? Até para a segurança das crianças, que a escola aperta, né? Só que ali na outra esquina também é muito perigoso, porque não tem guarda, não tem nada. Para a gente atravessar as crianças para ir para a escola, a gente tem que trazer para... porque é perigoso, né? A melhoria atende moradores da Vila Viana, Paranapungá e outros bairros. A população agradece, pois o cruzamento precisava mesmo de uma sinalização semafórica. Muito precisa. Por quê? Porque é muito, assim, é cruzamento, né? Para a segurança. Nossa, precisa. Muito legal.